Ooooooooy! Onde estão eles? Ah, não tenho ideia. Eu acho que já. Get the building. What? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. mas eu estou conseguindo a hell de um ajo hahaha ah ah eles estão vindo oh my god oh oh não eles estão vindo eles estão vindo ah 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.